Mude, tente mudar, cabeça pra cima No ar com você mais um programa cabeça pra cima Pra mim sempre o meu momento delícia durante o dia Que é o tempo de poder estar com você, entrar na sua casa E a gente conversar sobre temas que nos ajudam no nosso dia a dia Muito bom, muito bom receber também as suas informações As suas críticas, as suas sugestões aqui sobre o que falamos no cabeça pra cima Nós estamos aqui com o grande objetivo de abençoar a sua vida Por isso que é muito legal quando você diz que tem sido abençoado E nós aqui nos sentimos grátis porque Deus nos permite estar aqui pra abençoar você Nós e você já sabe os nossos queridos semeadores de boas novas Eles que nos ajudam nessa missão de estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus Eles que oram pelo que fazemos aqui Eles que nos ajudam financeiramente pra que possamos estar no ar abençoando você Que o Senhor Deus que conhece a todos vocês possa estar presente mantendo sua boa mão sobre a tua vida Querido telespectador, querido semeador de boas novas Que ele possa atender os desejos do coração de vocês E lhes dar graça, misericórdia em todos os dias da sua vida Muitíssimo obrigada pela companhia de cada um de vocês Gente, hoje é um dia muito especial Dia 25 de outubro, dia do dentista E nada melhor, nem um dia mais propício pra falarmos sobre o tema que vamos conversar com você aqui hoje As pesquisas, elas indicam que mais de um milhão de crianças antes dos 12 anos Elas já têm CARI Isso, por si só, nos autoriza com certeza a afirmar que no Brasil Nós ainda não entendemos verdadeiramente a importância da saúde bucal E esse é o tema do Cabeça pra Cima de hoje Vamos falar sobre a importância da saúde da boca Começamos com o nosso informativo Um levantamento realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo Revelou dados alarmantes sobre a saúde bucal no Brasil E mostrou que o tratamento e a prevenção de doenças bucais Ainda são muito precárias entre os brasileiros Segundo dados do Ministério da Saúde Metade dos brasileiros entre 35 e 45 anos de idade Já perdeu ao menos 12 dentes Ainda segundo a pesquisa publicada Atualmente, 80% dos idosos têm menos de 20 dentes na boca O tratamento adequado também está longe de ser considerado acessível Para boa parte da população De acordo com o Conselho Federal de Odontologia 46% dos brasileiros consideram difícil acesso ao dentista E cerca de 20% não costumam ir ao consultório dentário O principal motivo é a falta de condições financeiras Principalmente entre os indivíduos de classes mais baixas Pois é né, você viu aí os dados do nosso informativo Vamos lá, quantos dentes seus você ainda tem? Ai, mais? Menos da metade? Qual é? Mas isso você já viu que é uma realidade no nosso país E aí? E agora você tem se preocupado com, por exemplo, a dentição dos seus filhos? E a gente está falando em dente Mas olha, saúde bucal vai além dos dentes, tá bom? É o que a gente vai também ver no nosso programa de hoje No dia do dentista Nada melhor do que a gente falar sobre saúde bucal Para falar sobre o tema Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Nelson Alfarano Ele que é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e também em reabilitação oral Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, doutor É um prazer, Celeste, estar aqui com vocês Isso, e falar sobre uma realidade, né, da saúde bucal no Brasil que parece complicada Perfeito, isso mesmo, acho que a gente tem que falar do assunto Isso aí, então é o que a gente vai fazer hoje aqui Também conosco, doutor Fausto Roberto Ele também é cirurgião dentista e ortodontista E ele é pós-graduado em implantodontia e estética Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje Obrigado pelo convite, Celeste Estou muito satisfeito em estar aqui hoje E vamos sim conversar sobre esse assunto que é muito importante para a sociedade, né Aliás, nós somos o que nós comemos e da forma que nós comemos, né Então essa questão de processamento do alimento, vamos conversar sobre isso hoje E o processamento começa aí por essa máquina, boca, né, na boca aí E muitas vezes a gente associa a questão dos dentes completos, dos dentes perfeitos, etc. A gente associa a estética, né, mas também vai muito além da estética, né O brasileiro ainda não entendeu a importância de saúde bucal? Eu acho isso muito natural, porque culturalmente nós somos o país do açúcar Então a gente tem uma cultura muito voltada ao doce, ao açúcar, né E uma consciência de higienização muito baixa É uma coisa que está começando agora Acredito que as pessoas falam, né Isso tem um certo temor em ir ao dentista devido ao custo Mas não pode esquecer que a higiene bucal é uma coisa muito barata E que qualquer classe social, acredito eu, tem dinheiro para comprar uma pasta de dente, uma escova e um fio dental E bons hábitos de alimentação também não custa caro Às vezes custa até mais barato Então eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho essa consciência Porque quando a gente vai trabalhar essa consciência, a gente vai desenvolver também hábitos saudáveis, né E aí vai buscando, vai aos poucos mudando essa cultura, essa cultura do brasileiro De efetivamente não cuidar dos dentes, né Quando cuida é pensando mais em estética? Não só, né Mas acho que essa questão, voltando um pouquinho só antes Da questão cultural e política também Da informação que chega até as nossas casas também é muito importante Nós temos países aí, como foi comentado, da questão da quantidade de cárie nas crianças Nós temos países hoje que nós conseguimos zerar a cárie, a estatística de cárie Zerar totalmente Nossa, como é possível isso? Fazendo uma correta política de saúde Um trabalho de prevenção Que nós deixamos bastante a desejar no Brasil A nossa saúde hoje, ela é dividida em quatro partes De acordo com o SUS Nós temos a assistência primária, secundária, terciária e quaternária No caso a primária, essa é a assistência básica, posto de saúde A secundária são nossas policlínicas Que nós trabalhamos com especialistas Tem a terciária que são hospitais de grande porte Souza Guiar, Albert, Rocha Faria E nós temos o nível quaternário que são os especialistas dos especialistas Que é o Inca, o Intu, o Hospital Cardíaco Então, o ideal é que a odontologia Como a área, toda a nossa área da saúde Ela trabalhasse, desse mais atenção nessa assistência primária Porque a melhor forma de prevenir é evitar que aconteça doença Então, trabalhando com assistência primária Ensinando, educando, trabalhando essa parte cultural A gente consegue ter um resultado muito mais afetivo E conseguir controlar muito melhor essa estatística Que é muito ruim para a gente Mais de um milhão de crianças aí já com cáries, né? E crianças antes dos 12 anos A gente viu a quantidade das pessoas perdendo dentes, né? São números assim que chamam, chamam de fato a atenção Essa questão do cuidado com os dentes Ele é mais ou é menos visto numa população mais pobre Ou é ainda uma coisa mais generalizada O que mostra que é cultural mesmo? Eu acho que nas classes mais baixas Você vai ter um índice maior Porque o nível de consciência dessas pessoas O nível de esclarecimento é muito inferior Nas classes altas você tem até uma exigência social Em termos de estética As pessoas buscam dessas classes tratamentos dentários Até para melhorar a estética O acesso é mais fácil E a gente está falando aqui em cuidados básicos Está trazendo aí para uma atenção primária Do próprio governo essa questão toda Quais são esses, só para a gente relembrar aqui, né? Quais são esses cuidados básicos Que a gente precisa ter com a questão da saúde da boca? Eu acho que a princípio, como o colega falou realmente É a prevenção Eu acho que é a higiene Eu acho que se você quer fazer uma campanha Em termos de prevenção É evitar que a doença se estave Olha, a cárie é uma doença que você pode evitar É uma doença A doença periodontal é uma doença que você pode evitar Então eu acho que o cuidado básico, né? Você voltar àquela coisa assim, bem primitiva Que é a escova, o fio dental Bom hábito de higiene Evitar doce Essa conscientização, né? Vai inclusive diminuir os custos dos programas sociais Porque é muito mais fácil se fazer isso Do que se tratar uma cárie Do que se fazer um implante E a gente fala sempre, né? Escovar dente e fio dental Porque se só escovar pode resolver Já pode ajudar Qual é a importância e efetividade do fio dental? O fio dental vai limpar as faces proximais dos dentes Que é entre um dente e outro Onde alimentos se acumulam A escova não tem ação ali E ele vai limpar aquela região Entre um dente e outro Vai tirar os alimentos que podem entrar na papila da gengiva Então tem uma eficiência muito grande No que a gente chama em odontologia De cáries proximais Que é aquela cara que se dá entre um dente e outro É interessante também Como muita coisa inova Tecnologia, né? Nós temos hoje um aparelho chamado Walter Peak Já há bastante tempo no mercado Mas que agora com a implotodontia Tá exigindo uma maior exigência, né? Tá exigindo mais desse aparelho Ele tá sendo hoje cada vez mais conhecido Por conta da implotodontia Mas que já está no mercado há bastante tempo E ele tem até um apelido lá fora De fio dental elétrico Então o Walter Peak Ele dá jatos de água e ar E que ajudam a limpar também a interproximal Eu no meu consultório Acredito que o doutor Nelson também Que trabalha com a parte de implotodontia Nós praticamente exigimos que o paciente Compre esse aparelho Que vai ajudar nessa... Na higiene Pacientes reabilitados com implante Com pontes fixas, né? Com trabalhos mais difíceis de higienizar E se for para o dia a dia também? Quem aí só para evitar o problema pode utilizar? É um aparelho super indicado Até mesmo pacientes com aparelho Porque o aparelho dentário Imagina, jovem Toda hora a gente tem que falar Vai escovar o dente Não gosta Isso aí é a idade onde acaba colocando o aparelho ortodótico Então eu super indico também Comprar o aparelho Porque ajuda muito O aparelho em si já é um fator retentivo de placa Então o jovem que já tem essa dificuldade Já não gosta muito Vai botar o aparelho Vai acumular mais placa ainda Então eu tenho essa exigência maior da higiene De ficar de visitas mais periódicas Não só para manutenção do aparelho Mas também para estar fazendo uma limpeza também De repente ajuda até do ponto de vista lúdico, né? Porque em vez de ficar colocando fio que tem mais preguiça de fazer Aí pode usar esse outro As coisas vão evoluindo E a tecnologia vai trazendo coisas novas Que vão ajudando a gente A grande novidade hoje são as escovas sônicas São escovas Diferente das escovas elétricas Não são escovas elétricas Isso é uma coisa que a gente já conhece Mas as escovas sônicas Elas funcionam por vibração Às vezes você olha a escova e está parada Você não vê nem vibrar E ela vai fazendo com que solte o tártaro, a placa bacteriana Vai limpando o dente dessa forma Eu tenho uma firma que está lançando aqui no Brasil A Megasonic Que está lançando a escova sônica Inclusive para pacientes acamados, pós-cirúrgicos Pacientes idosos Como ele falou Waterpeak muitas vezes Para pacientes de terceira idade É muito interessante Porque a pessoa de terceira idade Às vezes não tem uma coordenação motora Para limpar o dente com um fio dental E o Waterpeak facilita muito Porque é bem mais prático E as escovas sônicas Essa firma é a Megasonic Que está introduzindo no Brasil Essas escovas Bacana, quer dizer A gente vai tendo aí cada vez mais instrumentos Que facilitam e ajudam na manutenção Da saúde da boca Quando a gente está falando As crianças elas têm um período normal De mudança de dentição Os dentinhos de leite E que depois vem a dentição definitiva Qual a importância de você Também cuidar muito bem dessa primeira dentição Para que a segunda dentição Ela possa vir de uma maneira saudável A nossa boca Ela tem uma quantidade de bactérias Que fazem parte da nossa flora Elas necessitam de estar lá E quando você tem Os nossos dentes Até mesmo os dentes de leite da criança Com lesões de cárie Aquela flora ali Se a gente fizer naquele momento ali Uma amostra de saliva daquela criança A gente vai ver que tem um aumento Da quantidade de bactérias Que são pertinentes à cárie Então há uma tendência Quando os dentes permanentes Começarem a erupcionar Eles começarem a ter cárie com mais facilidade Por conta do aumento Da bactéria da cárie na saliva Já está lá, né? Já acostumou aqui Meio ambiente Então você tem que sempre estar com esse meio controlado Na verdade a doença De uma forma geral Ela é um desequilíbrio Então você tem que estar com aquela Sua flora bucal equilibrada Com uma ideal higiene Com hábitos alimentares Como o colega Nelson falou Isso tudo influencia Então a questão Porque existe Chega no meu consultório No dia a dia Nós atendemos crianças lá também Os pais Ah, está com cárie Mas é dente de leite Vai cair Então não tem problema, né? Tem sim Olha, eu queria deixar um alerta Já que o colega falou disso Deixar um alerta aí A todas as mães Eu já vi Muitas vezes Isso no meu consultório O primeiro molar permanente Ele trabalha com horta Você sabe melhor do que eu O primeiro molar permanente É um dente que nasce Sem que caia nenhum dente E muitas vezes as mães Confundem esse primeiro molar permanente Com dente de leite Porque elas não veem Nenhum dente cair Isso está ocorrendo hoje Por volta dos 5 anos É quando esse dente nasce E as mães negligenciam Porque não sabem Que é um dente permanente É um dente importantíssimo Que é um dente chave de oclusão É um dente que vai Direcionar toda a oclusão E elas pensam que é dente de leite E negligenciam E quando chegam no consultório Com dente estragado Você diz assim Esse dente não é de leite Elas levam um susto E não caiu Esse aqui não caiu É, não caiu Eu não vi cair nenhum dente Eu falo Não, mas não cai Nasce Então isso é uma coisa Que acontece muito E por ser o primeiro dente erupcionar Normalmente na estatística É o primeiro dente a ser cariado E na estatística também De perda de dente Acaba sendo o primeiro dente A ser perdido Eu acho que a coisa começa aí Eu gosto de voltar as coisas E ver a causa Por que as coisas acontecem Para ver o foco Então eu acho que O princípio está aí As mães negligenciam Porque não sabem Que o primeiro molar permanente É um dente Que não é de leite E que não cai nenhum dente para nascer E não cai nenhum dente para nascer Ele é importantíssimo É um dente para nascer No delineamento No delineamento Na formação No jeitão da arcada Exatamente Que vai surgir à frente Gente, eu preciso já dar minha primeira paradinha Vou para o intervalo E a gente volta já Queria entender com vocês Quais são Na opinião de vocês Os principais problemas Que tem acontecido Além da cárie Da perda do dente Quais são os principais problemas Que a gente tem Em relação à boca Que afetam a saúde da boca Qual a importância De se perder um dente Às vezes a gente não dá tanta importância Não arranca e tal Mas qual a importância De de repente Ou prejuízo De de repente Se perder um dente A gente já viu Que é muito comum A população brasileira ter Pede Sei quanto dente Como isso afeta A saúde De cada indivíduo Tá bom? Mas vamos para o intervalo A gente volta já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí Hoje aqui a gente está Chamando a sua atenção Para a importância Da saúde bucal Algo que o brasileiro É não dá tanta importância Porque talvez Ele desconheça Ou não tenha A noção real Da importância Da saúde da boca Na saúde geral De cada criança De cada indivíduo E aqui a gente Chama da importância Para aquele dentinho Como é o nome desse dente? O primeiro molar Primeiro molar O primeiro molar Primeiro molar Que às vezes a gente confunde Pensando que é dente de leite Porque ainda não caiu nenhum dente E esse dente Ele é absolutamente importante Aí na formação De toda a arcada dentária Vocês estavam aqui Insistindo na importância Desse dentinho E é bom que a mamãe Ela fique ligada Para cuidar bastante dele Aí é o primeiro que nasce Da dentição definitiva É o primeiro Como é que é doutor? É o primeiro que nasce Que acaba sendo cariado E que acaba sendo Posteriormente perdido Por conta Da falta de cuidado Porque um dente mexido Para sempre vai ser Um dente doente Quando na estatística de cari Aquele dente foi obturado Ele continua na estatística Porque o dente A estrutura do dente É um mineral chamado Hidroxapatita Que é a estrutura mais dura Do corpo humano E quando hoje Nós realizamos uma obturação Hoje com a prioridade Da estética Nós usamos as resinas Que não deixa de ser plástico É um plástico Preparado para a boca Tudo, né? Estudar tudo certinho Para aguentar forças mastigatórias Mas não deixa de ser plástico Então nós substituímos Uma coisa que Deus fez Mais dura do corpo humano Por plástico Então aquele dente Por isso que ele entra na estatística Um dia ele careado Um dia mexido Para sempre será um dente doente Acabou Não é mais um dente perfeito, né? Ele já está aí Vamos falar um pouquinho disso Quais são os principais problemas? Os problemas mais comuns É da questão da falta de higiene Na boca E da falta de um dente Quando você perde um dente Não é simples? Se você faz um implante Repõe esse dente Você não garante a estrutura? Se você repõe Você recupera isso, né? A importância dos dentes Seriam três Mastigatória Fonética Estética Dependendo do local Que o dente está Ele tem uma função Mais estética Mais fonética Ou mais mastigatória Mas ele tem uma importância Muito grande Então Infelizmente Quando você tem uma perda Do elemento dentário Graças a Deus Hoje A ciência A tecnologia Faz com que Isso possa ser devolvido Ao paciente De forma estética Funcional E fonética Que são os implantes É o que Eu e o colega aqui Somos especialistas E nós chamamos isso de A terceira dentição Verdade Verdade Então Ainda bem Que Deus tem permitido Também Que através dos dentistas Se possa ter Uma terceira dentição Mas hoje A gente quer estimular Que a gente fique Na segunda mesmo Tenho maior cuidado Com essa Nada substitui O que Deus fez O dente Sempre vai ser Melhor do que o implante Apesar que O implante É o que se aproxima Melhor Do natural Mas Seria muito bom Também Que quando as pessoas Perdessem o dente Elas procurassem logo Repor Mas também Não é o que acontece Então o problema Como a Celeste Nos perguntou O que acarreta Quando você Perde o dente É que se você Demorar A nossa oclusão Ela não é estática É o tempo todo Quando você Perde um dente O superior Por exemplo O inferior O superior Ele vai descer Ele vai instruir Vai sofrer uma extrusão O que está atrás Vai ficar sem apoio Na frente Vai inclinar Vai inclinar E você Vai ocasionar Um desequilíbrio Oclusal Que uma série De fatores Vão acontecer Desde dores Na cabeça De problemas Na estética Por exemplo Um ponto de contato Porque eu perdi Um dente aqui atrás Eu traço Uma diagonal E um dente Aqui na frente Começa a separar Às vezes chega Um paciente No meu consultório Com o dente Amolecido Ou com uma obturação Que vive caindo Aqui na frente E ele fala Poxa doutor Estou com um problema Aqui Eu falo Não, o problema Não é aqui Vamos na raiz Do problema Por que está acontecendo Aí às vezes ele fala Assim Poxa, mas já fui Em três colegas E as três vezes Que eu fiz a obturação Ou que eu coloquei O dente O dente caiu E eu falo pra ele Você é o quarto Que vai cair E você também Vai ficar chateado Então vamos na raiz Vamos diagnosticar Vamos saber O que está acontecendo Aí a gente volta lá atrás Quando ele perdeu Aquele dentinho Há anos atrás Que inclinou Que aconteceu Aquilo tudo Então por isso Muitas vezes Muitas vezes O que ele falou É pertinente Porque muitas vezes O fato do paciente Demorar A colocar aquele dente A reabilitar aquele dente Acaba impedindo Você de fazer aquilo Porque um dente Destrui Porque um dente Deita E você fica Às vezes até Sem espaço Para conseguir repor Aquele dente O que que causa O sangramento Das gengivas Isso Uma gengiva sangrando Isso pode ser Um problema grave Gravíssimo Porque se você pensar Que uma gengiva sangrando É uma porta de entrada Para qualquer tipo De doença Entendeu É uma exposição Do organismo A causa É a inflamação Essa gengiva Inflama E ela fica sangrando Agora Tudo isso É causado Por uma mais GN Normalmente Vamos dizer assim 80, 90% Dos casos De uma gengiva Sangrando É a mais GN Então A gente pode Resolver isso Cuidando Da Higienização Na raiz Eu acho que a odontologia É isso A saúde é isso É você ir na raiz E já que a gente Está falando Então Dessa questão Da higiene Que ela pode Trazer tantas soluções Tem mensagem De telespectador Perguntando para vocês Qual é a melhor escova Macia, média Ou dura Para escovação De dentes Para garantir Essa limpeza adequada Dura jamais Dura Só serve Para abrasionar O dente E traumatizar A gengiva Eu sou a favor Das escovas macias Queria ter essa Macias Eu não vou Falar marca Por uma questão Ética Mas hoje você tem No mercado Vários fabricantes Com escovas macias E trocadas Periodicamente Em que momento A gente deve Trocar a escova Quando a gente já sabe Assim Que você vai olhar E vai dizer Não Eu vou trocar Essa escova Ela já não está Me ajudando Ou é tipo assim Todo mês tem que trocar De dois em dois meses Como é que é O que é que dá O sinal de alerta Para trocar a escova A escova Ela tem as cerdas E quando você vê Que aquelas cerdas Começam a se abrir Começam a ficar Danificadas Porque Não é força É técnica Por isso que a macia É mais interessante Você tem que usar A macia Mas a macia Não limpa direito Limpa sim Você Por isso que é interessante De ir ao profissional Ao dentista E pede orientação Mas até hoje Com a internet Né gente Você tem vídeos Explicativos ali Doutor Google É Doutor Google Então assim É técnica É técnica E a macia É mais interessante E quando você vê Que as cerdas Da escova Já estão começando A ficar danificadas Seria o momento Para você estar Trocando de escova Eu queria chamar a atenção Porque hoje Quando você vai A um congresso De periodontia E se fala De higiene oral Você pode ir Para os dois extremos A falta de higiene É um problema Mas o excesso De higiene Também está se tornando Um problema Nos dias de hoje Uau É verdade Tudo em excesso Faz mal Até água Mata Verdade Então existem pessoas Que exageram Nessa Nessa higiene Eu tenho uma paciente Que ela falou Que eu escovo o dente Vendo a novela Eu vejo Eu fico vendo a novela Eu falei Quanto tempo você fica Escovando o dente Ah 40 minutos Eu falei Daqui a pouco Você não vai ter mais dente Para escovar Entendeu Então usam Um excesso De uso de colutórios Um excesso De escovação Entende Uma escovação Ela tem um tempo Ela deve durar Entre dois minutos Três minutos Não meia hora Também não É um segundo Também dá um segundo Não pode ir nem para um lado Nem para o outro Perfeito E olha só Falando em colutório Não sei se pode ser chamado de um Mas Água oxigenada Pode ser usada Na escovação Para limpeza dos dentes De forma alguma Há muito tempo atrás Se usava A água oxigenada Para tratamentos De gengiva Só que Realmente nós temos doenças Na gengiva Principalmente Que são ocasionadas Por bactérias Que nós chamamos De anaeróbicas Que são bactérias Que elas São mortas Na presença De oxigênio Então por isso Que a gente usava A água oxigenada Em certos tratamentos Porém Com o passar dos anos Com a ciência Com os estudos Foi sendo descoberto Que ela não só Matava as bactérias Como também Danificava Agredia também O tecido Gengival também Hoje nós temos Outras Como a clorexidina Outros medicamentos Que são mais específicos Que agridem Menos o nosso organismo E atuam com mais Função Mesmo Do que nós Estamos combatendo É o que a gente Estava falando Muitas vezes O excesso Você acaba pecando A gente tem uma frase Que diz assim Você acaba pecando Pelo excesso É verdade Então tem pessoas Que usam colutório E usam isso Em uma quantidade Muito grande Em excesso E você acaba Matando realmente A flora natural Da boca Usando produtos Que eles inventam O paciente inventa Muita coisa E hoje no mercado Existem as coisas E o uso Correto É como um remédio Você vai no médico E o médico faz a sua receita E ele diz Tome duas vezes por dia Então é Duas vezes por dia Não é para você tomar Três, quatro, cinco, seis Não vai curar mais Se tomar mais Então nesse sentido O que é a recomendação De vocês No sentido Dessa limpeza Dessa higiene bucal Quantas vezes Escovar o dente por dia Quanto que não pode Deixar de escovar São no mínimo Três vezes Ao dia Num caso Pela manhã Agora com Esse negócio De alimentação De academia Eles gostam De se alimentar Toda hora Então eu acho que Você tem que aumentar Um pouco A questão Da higiene Mas uma pessoa Normal Que faz No caso As alimentações Naquele período Bem Trivial Ali Eu acho que Três vezes ao dia Pelo menos E sempre Também usando O fio dental O certo É cada refeição Toda vez que Você comer Ou toda vez Que você fizer Um lanche Para que você Consiga remover Aqueles restos De alimentos E as placas Bacterianas Então eu acho que Hoje em dia Até a coisa está Mais facilitada Porque você vai A restaurante Tem até fio dental No banheiro E antes de dormir É indispensável Indispensável Nós dormimos A bactéria não Ela continua lá Agindo e comendo O seu dentinho Comendo e destruindo O seu dentinho A gente já precisa De novo Ir para o intervalo E eu vou para o intervalo E a gente volta já já E eu queria entender O seguinte Em que momento Se recomenda Fazer um implante dentário E Um implante Um implante dentário E na verdade O que que causa O câncer bucal Dá para definir? Vamos para o intervalo A gente volta já Hoje aqui falando Sobre saúde bucal Buscando alertar você Para a importância De se cuidar Dos dentes Cuidar da boca Porque faz toda a diferença Na composição Na saúde geral De um indivíduo Aqui no Brasil Nós não temos Uma cultura tão sólida De cuidar dos dentes Isso é tão claro Que é a questão De até planos dentais Plano de saúde dental É uma coisa Relativamente recente Antes os planos De saúde nem davam Nada de atenção Ou cobertura Qualquer coisa De mais voltada Para a boca Agora a gente já vê Embora não em plenitude Mas já se tem Alguma coisa Direcionada para isso Para facilitar Que as pessoas Possam cuidar melhor Da sua boca A gente fala sempre Estamos falando sempre Aqui na questão De dentes Mas Essa questão Da arcada dentária Às vezes Da questão Do maxilar Algumas pessoas Elas Apertam tanto O dente À noite Rangem os dentes Tem o bruxismo Por que? O que causa o bruxismo? O fator É engraçado Porque eu já vi Trabalhos Que pacientes Que tem uma desoclusão Total Tem falta de dente Não tem bruxismo E outros pacientes Muitas vezes Tem uma Marcada Como você falou Perfeita E tem o bruxismo Então o fator Desencadente Do bruxismo É o estresse Emocional E você percebe Hoje Com esse mundo Mais agitado As pessoas Cada vez mais Estão tendo Esse tipo de problema Porque vivem Mais estressadas Tem um lado emocional Mais aguçado Agora Tem uma outra coisa Que está se desenvolvendo Que eu percebo É um bruxismo Mas não só um bruxismo De ranger os dentes É um bruxismo De apertar os dentes A pessoa fica tensa E ela aperta os dentes E quando você diz Que tem alguma coisa errada Ali Sugere uma placa De bruxismo Ou qualquer coisa Ela diz assim Não, a minha mulher Disse que eu não tenho bruxismo Porque ela não escuta Barulho nenhum de nós Mas ela vê Se você aperta os dentes Além de outros fatores Restaurações altas Falta de dente Causam também O bruxismo Mas o estresse É um dos fatores Eu acho que hoje Não sei se o colega Aqui concorda Sim Tudo é o diagnóstico Você Às vezes chega um paciente Com um desgaste excessivo Nos dentes da frente Aí a gente vai examiná-lo E vê que não tem a parte de trás A gente chama de contenção posterior Cada dente tem a sua função Os incisivos Eles foram feitos para incisar Funcionam como guilhotina Eles cortam o alimento Os caninos Quando você não consegue cortar Eles arrancam E os molares Com a sua anatomia Tritura Então se você não tem Os seus molares Para você não Para não triturar o alimento Você vai aplicar A função de um incisivo A qual Deus não criou esse dente Para sofrer essa função Para começar a triturar Vai sofrer desgaste Vai cair Vai uma série de coisas Que vão acontecer Então assim Mais uma vez falando Tudo é o diagnóstico Então a gente tem que ver Realmente o que está acontecendo É a questão do estresse O paciente está Com um bruxismo Com um apertamento Essa questão de ficar Trancando os dentes Então você A gente não trata dente A gente trata um ser humano A gente Muitos tratamentos Otontológicos Eles saem da boca A raiz Começa em outro lugar E a definição de saúde É o completo bem-estar Físico Psíquico E social Então é muito importante Também essa questão Da gente estar vendo A questão psicológica Do paciente Não só da questão Do bruxismo Mas também De ele Não estar depressivo Se ele está satisfeito Às vezes aquele dente ali Pode estar Aquela ausência Pode estar deixando ele mal Ele pode estar evitando Ir numa churrascaria De se socializar Então é muito importante A gente dar essa questão Da saúde bucal De uma forma Às vezes Até saindo um pouco Da boca do paciente E doutor Fausto É impressionante Essa questão Do ponto de vista Da socialização Da estética Porque muitas vezes As pessoas Elas começam A se retrair mesmo Porque Ah, não vai Não sorrir Porque não tem os dentes Diminui a autoestima Isola o indivíduo Dá uma vida social E hoje em dia Você não tem mais Essa necessidade Porque você tem Como buscar O tratamento Para isso Que vai funcionar Até o contrário Vai levar a autoestima Vai te dar uma segurança Vai te dar Uma vida social Uma vida social digna Normal Vai te dar Confiança Para viver E saúde E saúde Porque A saúde Começa pela alimentação E a mastigação Começa A digestão Começa na boca Com a mastigação Se você não tem dente Se você não tem Uma boa mastigação Você não vai conseguir Se alimentar Às vezes Tem gente que deixa Comer carne Que não tem dente Não consegue entregar Esse alimento Para o organismo Da forma adequada Então já começa Tudo errado Você está entendendo Você já começa A prejudicar a saúde Tem uns trabalhos Hoje Mostrando Hoje Dito dentista Que a implantodontia Ela vem aumentando A longevidade Do indivíduo Em até 10, 12 anos Mas por que isso? Porque começa A melhorar a saúde Através da alimentação Através de uma vida social De uma autoestima Entendeu? Isso aí E aí a gente tem Os dois caminhos O caminho de Não cuidou adequadamente Procura um profissional E restaura Vai lá Restaura A sua terceira dentição Reabilita Reabilita E você vai conseguir Ter uma vida bacana Uma melhor qualidade De vida Agora Outra forma É começar A prestar atenção Desde cedo Prestar atenção Desde cedo Qual a importância Da mamãe grávida Já começar A cuidar Desse bebê É possível Cuidar do bebê Ainda no ventre Da dentição do bebê Ainda no ventre Da mamãe? Sim A orientação Realmente é essa A primeira visita Da criança É na vida Intruterina Onde nós vamos Orientar A mãe Até mesmo Porque tem alguns Alguns problemas Que acontecem Que são Ocasionados Nessa fase Então Às vezes A criança chega No nosso consultório Com o dentinho Manchado Aquilo ali Provavelmente Pode ter sido Ocasionado Por uma falta De vitamina Ou uma baixa Imunidade Da mãe No momento Da gestação Então a gente Tem que estar Orientando Quando a criança Nascer A questão De estar Após a alimentação Da criança Também Você está Fazendo a higiene Com uma gase Filtrada Também Com água Filtrada Isso tudo é importante Então a visita É A primeira visita É na vida Intruterina Da criança No pré-natal No pré-natal Fazer também O pré-natal Odontológico Existem inclusive Fluor Que você sabe Que o feto Ele vai tirar Toda essa parte Para se construir Da mãe Então existem Até fluor Que a mãe toma Para que tenha isso Para que passe Para o feto Evitar medicamentos Que possam comprometer A formação dentária Tudo isso Perfeito O que causa O câncer Na boca Dá para a gente O câncer O câncer é uma doença Você tem que ter Um fator É uma predisposição Um fator genético Dizem os médicos Qualquer doença Você tem que ter Um fator genético Mas você tem agentes Agentes que são Causadores Que aceleram Por exemplo Na boca Você tem cigarro Cigarro É uma causa De câncer Bebidas alcoólicas Próteses Próteses Mal adaptadas Que machucam Que causam Constantemente Feridas Naquela região E sol É muito comum O câncer Mais comum É o câncer De lábio inferior Porque se você pensar Pescador Pessoas que se expõem Ao sol Elas recebem Diretamente Uma radiação No lábio inferior A gente até observa Quando vai à praia Fica com o lábio Rachado Passa aquele Protetor labial Hoje existe tudo isso É verdade No meu tempo de criança Não tinha nada disso Hoje você tem tudo isso Um monte de Mecanismos O cigarro também A ação É ali no lábio Portanto Se você tiver Alguma feridinha na boca Não dá bobeira não Procura um especialista Cuida Porque isso pode vir Evoluir Para um câncer Agora uma coisa Que eu queria chamar Atenção Para os pais É dar atenção A essa questão De piercing lingual Tem uma grande Também incidência De câncer de língua Por conta de piercing lingual Por quê? É um brinco Que fica No meio da língua Indo para frente Para trás E ali tem bactérias A bactéria Ela se adere A qualquer substância Sólida Dentro da boca Então fica ali No meio da língua Cheio de bactérias Na superfície do brinco Indo para frente Agredindo Então Tem muitos artigos Que falam sobre isso também Sobre o piercing lingual Então quando chega No meu consultório Eu já chego Para o papai Para a mamãe E converso também Com o adolescente Olha Explico sobre A incidência De câncer de língua Também Por conta desse piercing lingual Também Que é bem interessante Também Está dando atenção A isso A gente vai Eu quero voltar aqui Para uma coisa Do início do programa Que é O que vocês Consideram Que precisa ser feito Para que a gente Pudesse mudar Essa realidade Da saúde bucal No nosso país Especialmente Em relação As crianças O pessoal Com o menor Poder aquisitivo Hoje a gente Tem um atendimento No sistema único De saúde Por exemplo Que cuide Dessa parte Da saúde bucal Nas crianças Eu já preciso Ir para o intervalo Eu vou para o nosso intervalo E a gente volta Para o nosso bloco final Mas também Para ouvir um pouquinho De vocês Porque o que vocês Estão dizendo Prevenção É a palavra-chave Então Como que a gente Pode estimular A prevenção E mudar Essa realidade De saúde bucal No nosso país Tá legal? Vamos para o intervalo A gente volta já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí queridos Hoje aqui Querendo chamar Sua atenção Provocar você Com relação Aos seus cuidados É Estou falando com você Diretamente Cuidado com a saúde bucal A importância Da saúde bucal Que nós brasileiros Que nós brasileiros Ainda não nos preocupamos Tanto Nossas crianças Mais de um milhão Delas Já tem cara E antes dos 12 anos Muitas pessoas Que perdem Os seus dentes Os nossos idosos Tem menos da metade Dos dentes Em sua grande maioria E isso atrapalha E isso atrapalha Atrapalha a qualidade de vida Atrapalha a saúde Como foi dito aqui O tempo todo Pelos nossos especialistas Isso aí gente Como é que a gente pode Na opinião de vocês Mexer com essa realidade Da saúde bucal No Brasil Vocês estão colocando Aqui a importância Da higiene A importância Desse cuidado preventivo Como é que a gente pode Mudar o rumo Dessa prosa No Brasil Olha Eu acho que é através Da consciência Eu tenho quase 30 anos De formado E Há 30 anos atrás Não existia nada Não existia nada Não existia programa De prevenção Não existia Programa de conscientização Absolutamente nada Hoje A gente sabe Que é muito deficiente A gente sabe Que falta muita coisa Mas A gente já deu algum passo Essas clínicas Da família A partidário De qualquer partido Eu sou totalmente Não quero entrar Nesse mérito Mas Isso já é alguma coisa Já é Eu acho que Um grão de areia No deserto Porque Os dentistas Vão às escolas Eles vão às escolas Eles fazem visitas Periódicas Às escolas Eles ensinam As crianças A escovar o dente Fazem palestra Sobre higiene oral E nos postos De saúde Hoje Tem uma coisa Que eu acho Muito bacana Que é o escovódromo É um tanque Em que As crianças São levadas Ali Escovam os dentes E são orientadas Por dentistas E uma outra coisa Que surgiu na odontologia Que no meu tempo Também não tinha Que é o THD Que é o técnico De higiene dentária E ele vai fazer Essa parte toda De profilaxia De prevenção Deixando as coisas Mais profundas As coisas mais complexas Para o dentista Então quer dizer Isso já é uma luz No fim do túnel Com certeza Com certeza Com certeza E é bom a gente saber Que a gente tem Na ponta Da clínica Da família Dos postos de saúde Dos postos de saúde Esse cuidado E essa atenção Porque é uma questão Eu ouvi dizer Para que isso Aconteça Numa escala maior E só porque Assim a gente sabe E a questão do açúcar Não é só A questão da dentição Mas também A obesidade Que a gente está vendo Que é um problema sério E também Nas nossas crianças De uma forma geral E o que a gente está dizendo Agora também Com relação aos dentes Me corrijam Se eu estiver falando besteira Mas é porque Às vezes a gente fica Numa pressão De proibição De um monte de coisa E a questão Não é proibir Mas é A gente ter equilíbrio Ter equilíbrio Ter consciência Do que a gente está fazendo E aí comer o bala Escova o dente Escova o dente Não vai comer um quê de bala Mas também não pode Deixar de comer nenhuma Mas escova o dente Resolve Ajuda Claro Mas é Muito Eu vou te falar Como pai Minha ex-mulher Era o donto pediatra E a gente tinha um filho E eu dentista Então a gente tentava Fazer com que ele não tomasse Refrigerante Aí vinha a festinha do amigo Quando chegava Na festinha do amigo Era refrigerante Saco de bala Prenda Então você não tinha como Não tem como fazer isso Com a criança É Mas você tem como conscientizar Comer o bala imediato Quanto mais rápido Você fizer a escovação Você não vai deixar Com que a bactéria Altere o pH da sua boca Porque como foi dito A cárie é uma doença É um desequilíbrio Se você rapidamente Escova o seu dente Come bala E escova o dente Você consegue Equilibrar o pH E diminuir E até evitar a cárie Celeste, a gente fala muito Do açúcar Porque a cárie Ela acontece Única e exclusivamente Por causa do açúcar Se a pessoa não come Doce Ela Açúcar Se ela não ingerir açúcar Ela pode ficar um bom tempo Sem escovar o dente Vai ter outros problemas Vai ter doença na gingiva Alitose Uma série de coisas Agora a cárie Ela não vai ter A cárie Ela acontece Única e exclusivamente Por conta do açúcar Porém Quando você come O nosso organismo Ele tenta o tempo todo Nos ajudar Então a saliva É muito importante Então quando a gente come A bala A saliva ali na hora Ela começa a combater também Porque o nosso Quando a gente come o açúcar A nossa boca fica ácida O dente começa A bactéria começa a querer corroer A saliva vai lá e alcaliniza Ela diminui aquela acidez Fazendo com que aquilo ali não aconteça O problema é o mau hábito Você comer doce Não escovar e comer outro doce Comer outro doce Agora deixa eu só fazer uma colocação Porque a gente fica falando Comer um doce Comer outro doce Só que o açúcar Ele está no doce Está na balinha Mas ele está também no refrigerante Está no cafezinho Está num chá Está num não sei o que Né? Num suco que você toma Ali também tem o açúcar E que também precisa Desse cuidado Também não deve restringir Porque ele faz falta também Você tem que ter uma dose Você tem que ter um equilíbrio É por isso que eu estou dizendo É o equilíbrio A gente não está falando em proibir A gente está falando em Equilíbrio e bons hábitos Você imprimir bons hábitos Hábitos Limpar, cuidar do dente Limpar, escovar Passar o fio dental Ou usar os recursos mais modernos Da tecnologia Para garantir Uma saúde bucal Gente, o meu tempo já acabou Eu queria agradecer A presença e participação de vocês Muito bom poder conversar com vocês Eu que agradeço Foi um prazer estar aqui Isso aí Obrigadíssima Obrigada a vocês Por poderem trazer informações significativas E obrigada a você Que está aí em casa E participou com a gente também E hoje a gente termina o programa Com a Aline Barros Cantando pra gente Bye Eu estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Com minhas lágrimas Levante as suas mãos Senhor, eu quero Perca o brilho O primeiro amor por ti Aqueles que amam a Jesus Jogue as suas mãos Bem alto Ante pra meu coração Vem Senhor E me rejata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Mude Tente mudar Cabeça pra cima